Fala pessoal, tudo bem? Bora filosofar? Terceira parte da nossa aula sobre os sofistas e Sócrates, tá? Primeira aula a gente conheceu os sofistas e suas ideias, segunda eu fiz a primeira parte de Sócrates, trabalhando com vocês uma introdução dele, algumas visões sobre ele e principalmente a dialética de Sócrates a partir daquelas quatro etapas, exortação, indagação, ironia, maiótica. Agora a gente vai para a terceira e última parte da nossa aula, entendendo o que é a ética de Sócrates, a condenação de Sócrates e a morte de Sócrates. Então, ó, bora filosofar! Então vamos lá, pessoal. Vou projetar aqui, porque a gente vai trabalhar uma parte importante de Sócrates, que é a discussão que ele faz sobre ética. A discussão de ética de Sócrates aparece no livro do Platão, chamado Menon, tá? Onde a gente vai conhecer um pouco qual é o ponto de vista de Sócrates sobre ética. E eu gosto muito das definições de Sócrates sobre ética. Sócrates, ele parte do princípio que ética é uma questão de inteligência. Gigi, então Sócrates está dizendo que quem não é ética é burro? Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que ética é algo que nós descobrimos no plano do conhecimento. À medida que nós conhecemos o que é o certo, à medida que nós conhecemos o que é a ética, nós vamos praticá-la. Ética é resultado da nossa própria vida. Ética é resultado de nossas próprias experiências. Nós vamos vivendo e, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos conhecendo a ética. E, conhecendo a ética, nós vamos praticando. Vejam, Sócrates aqui está dizendo o seguinte, não dá para eu saber o que é certo e fazer o que é errado. É impossível conhecer o bem e não praticá-lo. Então, no ponto de vista socrático, o ponto de partida é, filosofia e ética não são isolados. A filosofia, ela está diretamente ligada com a vida. Eu não posso buscar ser ético simplesmente por ser professor de filosofia. Eu tenho que buscar ser ético em todas as dimensões da minha vida. Às vezes, eu estou em sala de aula e penso, bom, eu sou professor. Então, por eu ser professor, eu tenho que fazer o que é certo. Sócrates diria, não. Você não tem que fazer certo porque você é professor. Você faz certo porque é o que é certo fazer. Para Sócrates, a ética é algo que nós vivenciamos na nossa vida prática, ao longo da nossa vida. E olha que ideia legal. Eu gosto muito dessa tese dele. Existe algum caminho certo para agir? Existe. O caminho prático. Às vezes, a gente tem medo de fazer as coisas. E nós vamos fazer, e fazendo, nós vamos descobrir se aquilo foi, atingiu bem no final. O que Sócrates aqui está dizendo é o seguinte, olha, à medida que eu vivo, à medida que eu vou fazendo, à medida que eu vou vivendo, eu vou compreendendo se aquilo é certo ou não. Gente, quantas vezes a gente faz uma coisa achando que é certo? E só depois de tê-lo feito, a gente descobre que aquilo é errado. Beleza. Agora, eu sei que aquilo é errado. Então, não faço de novo. O que Sócrates está dizendo aqui é o seguinte, olha, quem sabe o que é o bem, faz o bem. Ninguém faz o mal porque quer. Nós, às vezes, fazemos o mal pensando que aquilo é o bem. Até que alguém chegue em nós e fale, olha, você errou. Aí você fala, nossa, é verdade, eu não sabia. Não procedo assim de novo. Para Sócrates, a nossa escolha, ela não é uma escolha para o mal. E se fazemos algo que não é o bem, é porque não sabíamos. E se ética é uma questão de inteligência, agora que sabemos, nós sempre vamos escolher o bem. Porque é uma questão de inteligência. Quantas vezes você fez alguma coisa errada e fala, nossa, eu não sabia. Ou então você pensa assim, olha, se eu soubesse, eu não teria feito. É uma questão de inteligência. Agora você sabe. Eu gosto muito de uma frase do Chaves. Sou Chaves maníaco. Então, eu conheço tudo o Chaves. E há um momento, é legal, antes de tudo, saber que o Roberto Bolanhos, o criador de Chaves, ele era apaixonado pela filosofia. Gente, está repleto de elementos de filosofia no Chaves. Repleto. E é legal quando a gente percebe, por exemplo, quando o Chaves faz uma coisa errada e fala assim, foi sem querer querendo. Quando o Chaves fala, foi sem querer querendo, ele está resumindo a ética de Sócrates. Porque ele fala, olha, eu não queria ter feito isso. Eu não sabia que aquilo era errado. Quando eu vi, eu já fiz. O que o Sócrates está dizendo é que a filosofia deve fazer em mim um saber autêntico. A filosofia tem que me fazer conhecer o bem para praticar o bem. É impossível conhecer o bem e não praticá-lo. Então, esse é o papel da filosofia. O conhecimento do bem é uma consequência natural do processo de conhecimento. É natural a gente saber o que é o bem. É algo natural na nossa existência. E quando eu faço algo mal, levanto a mão e falo, olha, eu não sabia. Me desculpa. Me comprometo com o bem a partir de agora. É uma questão de inteligência. Gente, percebam como que muitas vezes nós nos martirizamos por algo que fazemos? Quando, na verdade, nós só precisávamos entender que aquilo é natural. Nós não sabíamos. Nossa, por que eu vou fazer isso? Nossa, eu não devia ter falado desse jeito. Eu não podia ter procedido dessa forma. Ok. Você já tem um grande primeiro passo. Que é saber o que pode e o que não pode. Agora que você já sabe, escolha sempre o bem. Porque é uma questão de inteligência. É legal essa ideia de Sócrates, né? É interessante a gente perceber que a ética é construída pelo próprio indivíduo. A partir do momento em que ele desenvolve um conhecimento. Legal essa ideia. Mas Sócrates, para encerrar, é o resultado de uma maiódica, de um processo. E aí, Sócrates é condenado à morte. A condenação de Sócrates. E ele é acusado de três coisas. A condenação de Sócrates, gente, aparece num livro de Platão chamado Apologia de Sócrates. Livro grande, grosso, de certo modo. Em que Platão está narrando Sócrates no tribunal. E é legal que Sócrates é levado ao tribunal, diante dos julgadores. E é maravilhoso imaginar que o Sócrates poderia ter usado do seu método dialético para se livrar da condenação. porque você vai ver que as acusações que Sócrates sofre são injustas. As acusações que pesam sobre Sócrates não eram acusações legítimas do ponto de vista da moral. E ele poderia usar a ironia para desconstruir os argumentos. Há um momento, por exemplo, que Platão narra um dos acusadores de Sócrates e fala, olha, Sócrates, vamos fazer o seguinte. Eu te dou aqui, ó, dois sacos de ouro. Pegue esse dinheiro, junta-se, chante para a sua mulher, meu, vai embora daqui, vai morar em outro lugar. A gente só precisa que você pegue os seus discípulos, junte eles agora e diga a eles que tudo que você ensinou era mentira, que você se enganou. Chama eles agora, pegue esse ouro e vá embora daqui. E a resposta que Sócrates dá aos acusadores, ela é maravilhosa. Ela é espetacular. Sócrates diz aos acusadores assim, Se cem vezes fosse necessário morrer pela filosofia, cem vezes eu morreria. Mas não deixarei de elucidar a quem quer que seja que for cruzar o meu caminho e direi a eles a verdade do que é o conhecimento da filosofia. Portanto, senhores, seja eu acusado ou livre, saibam que nunca deixarei de anunciar a verdade. Se cem vezes fosse necessário morrer pela filosofia, cem vezes eu morreria. Olha o quanto isso é maravilhoso, gente. Sócrates prefere morrer do que perder a vida. E olha mais uma vez o Chaves aparecendo na nossa aula. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Sócrates prefere morrer do que abrir mão desse mundo que ele conheceu pela filosofia. Ele recebe da mão de um dos seus discípulos um cálice. Nesse cálice tem um veneno chamado cicuta. Sócrates bebe o veneno e morre por envenenamento. O suicídio de Sócrates. E ele é acusado de três coisas. A primeira, a ideia de corromper a juventude de Atenas. Ele começa a levar a juventude a questionar essa sociedade ateniense. Ele começa a levar a juventude e a... Meu, não, está errado. Essa estrutura que vocês estão vendo está errada. Isso que os sofistas estão ensinando vocês está errado. Volta no primeiro... Na primeira parte da nossa aula, quando eu falei dos sofistas. Você quer destruir uma nação? Comece pelos jovens. Por outro lado, você quer salvar uma nação? Comece pelos jovens. Agora tem uma galera, tem um tanto de jovem que está abandonando os sofistas e começando a andar com Sócrates. Um desses jovens que teria abandonado os sofistas e passado a andar com Sócrates é Platão. Quando Sócrates morre, Platão tem 29 anos. Então, Platão acompanha todo esse processo. Segundo a aposição que pesa sobre Sócrates, é desacreditados os deuses da mitologia. Ele começa a questionar os sacerdotes. Como ele está levando o homem ao descobrimento da razão, aquela figura mística dos deuses da mitologia desperdem força. E junto com isso, o poder desses sacerdotes também vai perder força. E por último, a crítica que ele faz à democracia. Percebam que criticar a democracia é mexer com algumas camadas da sociedade política. Então, a partir dessas três acusações, Sócrates é levado ao tribunal, decide não usar da ironia, decide não usar da sua dialética, se cala, aceita a condenação e morre por envenenamento. E aí, para o seu lugar, vai surgir a figura de Platão. Que, para muitos, gente, Platão é o início da filosofia propriamente dita, porque em Platão nós temos os primeiros escritos filosóficos. Existe até uma corrente dentro da filosofia que chega a afirmar que Sócrates nem existiu. Tem uma corrente da filosofia que fala que, na verdade, Sócrates é figura da imaginação de Platão. Platão imaginou a filosofia perfeita e personificou em Sócrates. Mas, para outros, oficialmente falando, Sócrates existiu. A mãe era parteira, por isso que ele dá o nome de parto para o conhecimento, maíutica, e que morre envenenado a partir de um suicídio. Beleza? Espero ter ficado tudo muito claro. Sei que, nas próximas aulas, a gente começa a falar de Platão e aí, todo o desenvolvimento de uma literatura filosófica mesmo. Beleza? Bora filosofar? Tamo junto? Até a próxima aula. se Deus quiser.